No final de semana, com uma super rodada. E o Tricolor, hein? O São Paulo, teve dia do fico, é isso? Teve, teve dia do fico sim. O zagueiro Lugano, ele rejeitou uma proposta dos Rangers da Escócia e vai permanecer sim no Morumbi. Mais uma vez o Lugano nessa história. Toda ajuda. Nesse momento a gente sabe que é importante, já que o Tricolor tenta se recuperar o quanto antes. E tenta recuperar também a confiança para sair do temido Z4. Juscelê se recupera de uma pancada na coxa esquerda, mas mostrou que está quase bom ao correr em volta do campo. Juscelê, vai para o jogo, Juscelê! Dorival vai esperar por ele até sexta-feira. Juscelê é uma das dúvidas do técnico. A outra é Cueva. O peruano se reapresenta nesta quinta-feira. E chega com moral, porque foi bem nas duas vitórias do Peru, nas eliminatórias da Copa. Eu acho que ele vai votar bem, né? Eu acho que a confiança dele está lá em cima. Então a gente espera que ele volte para ajudar, como ele vem fazendo jogos, batalhando, lutando bastante, para ajudar a gente a fazer os gols que a gente precisa e buscar a vitória que todo mundo almeja. E agora, o que será que o técnico vai fazer? Nesse período, ao todo, sete dias de treinos, Dorival Júnior trabalhou com o Lucas Fernandes no time titular na vaga de Cueva. Aliás, o time titular no coletivo que a imprensa acompanhou, mas não pôde registrar imagens, foi o seguinte. Sidão, Militão, Rodrigo Caio, que já voltou da seleção, e Bruno Alves, que deve estrear, por isso deu entrevista coletiva. E Edmar, na lateral esquerda. Petros, Marcos Guilherme, recuperado das dores no quadril, Jonathan Gomes, Hernandes e Lucas Fernandes, com o Lucas Prato na frente. Eu acho que é um encaixe, né? Como eu disse aqui na minha apresentação, quando toma gol não é só culpa da defesa. E eu acredito que essa parada aí de dez dias foi importante para o Dorival estar acertando alguns detalhes de posicionamento. Diante da Ponte Preta, Dorival quer um novo São Paulo, mas fechado na defesa e veloz nos contra-ataques. É, hoje o treinamento ali foi de marcação forte, né? De saída de contra-ataque e acredito que vai ser usada no jogo, né? Acredito que quando a marcação todo mundo está empenhado em ajudar, facilita bastante. Então, assim como a bola tem que chegar redonda para os atacantes, a gente tem que também se preocupar em marcar. A saída de bola, chamada transição da defesa para o ataque, foi exaustivamente treinada. Se ela encaixar como o técnico quer, o São Paulo pode começar a pensar a sair da zona do rebaixamento. A nossa matemática hoje é depender de nós, né? Eu acho que a gente buscando a vitória a cada jogo, não tem mais matemática, né? Eu acho que a gente tem que buscar a cada jogo a vitória, fazer bons jogos e buscar os pontos que a gente está precisando. Então, acredito que esse jogo contra a Ponte Preta vai ser um divisor de águas, para a gente poder, dependendo do resultado, até sair da zona nessa própria rodada. É São Paulo e Ponte Preta, tá aí o Dorival Júnior, hein? Promovendo mudanças no time, quer dizer mais uma vez em busca de recuperação. E olha só, o Fábio Militão, improvisado ali na direita, aliás, a lateral direita é um problema do São Paulo na temporada. Bruno Alves faria a estreia dele, né? Jogador que veio do Figueirense para fazer a zaga com o Rodrigo Caio e o Edmar Mantino no lado esquerdo. Aí é só o Petros de volante, hein? E o Cueva, mesmo tendo grandes atuações com a camisa do Peru, fora do time. Será, hein, Fábio? É, ontem a gente debatia isso até no rádio e falava da seguinte possibilidade, mas é porque ele não teve como treinar, porque o Rodrigo Caio estava na seleção. É deslocar o Rodrigo Caio para ser o volante. Eu acho uma boa tentativa. E aí ele poderia botar o Adelan do lado, por exemplo, do Bruno Alves, nesse time que a gente está vendo aí. É o Adelan que veio do futebol espanhol. Ele está tentando encontrar soluções dentro do elenco. O Arboleda está suspenso. Ah, é, o Arboleda está suspenso. Fora do time nesse momento que está... Exatamente por isso. E você repara que o Lugano não está ali. O Lugano não é a bola da vez dele ali, não vai entrar, rejeitou o propósito do Rangers, mas ele vai seguir ali no grupo, sendo importante. Qual é a pergunta do Lugano? Hã? Você falou do Lugano. Hã? Quando que ele foi a bola da vez no São Paulo nessa temporada? Quando ele foi contratado, Sônia. Não, então a gente pode continuar falando assim. É, no Campinho a gente não... Mais ou menos, né? Mas foi a bola da vez, quando anunciaram que ele ficaria, quando anunciaram que renovaria o contrato dele. Mas jogando mesmo? Mas em cima do laço a renovação. Jogando e assim, e ele sempre aceitando tudo. É. Ok, eu estou no banco, eu ajudo no vestiário, ok, estou quietinho. Ele tem uma ajuda importante fora de campo, pelo nome que ele tem, pela história dele. Claro que sei se tem mais, ô Fábio. Será que não? Eu estou pegando, estou batendo nessa tecla, porque assim, todo mundo fala do Petros. Petros chegou, é um cara que conversa e tal, o Hernanes. A gente vê na TV São Paulo, o bate-papo no vestiário. Eu não estou vendo isso do Lugano. Mas ele tem a história dele. Isso tem. Uma grande história. Acho que assim, o que a diretoria está fazendo é um respeito à história do Lugano. Se ele não está jogando, aí é a opção do treinador. Ele está à disposição. Dorival está escolhendo. Acho que nesse momento é perigoso botar o Petros só como o único homem de marcação. Eu acho que ali pode ter um grande perigo. Agora, vem por aí uma ponte preta com o Luca e o Sheik, que gosta de aprontar nos clássicos. E o Sheik fez aniversário ontem, deve estar feliz da vida, curtiu com a turma. Eu sei por conta disso, né? Ah, ele meteu o vídeo lá? Ô, Emerson Sheik. Dizem que as lendas nascem em setembro, né? Dizem. Uma pergunta técnica aqui. Nós vamos falar da ponte preta. Quando que é seu aniversário, Fábio? Eu, Thiago Silva e o Ronaldo Fenômeno. 22 de setembro. Só para saber de onde vinha. Só para saber de onde vinha essa piada que o pessoal acha que chega na minha canela aqui. Agora, pensando nessa formação da ponte preta. Provável, né? Na lateral esquerda, Jefferson, acompanhado do Luan, do Marlon e do Nino Paraíba aqui na direita. À frente, o Fernando Bob, Elton, Léo Arthur e o Renato Cajá. Emerson Sheik e o Luca. Um time que não muda muito, né? Não muda muito, mas te agrada mais essa formação? Não tem o Rodrigo, né? Está mais povoado o meio de campo do que a gente viu de São Paulo. É, e mais equilibrado, né? Tem jogadores como o Fernando Bob, o Elton, que voltam na marcação. O Cajá, que ajuda também muito por ali, como encaixa bem na equipe da ponte preta. E na frente, a juventude e o faro de gols do Luca, associado à experiência, à malandragem boa quando ele quer ser. Do Emerson Sheik, que ainda é um jogador útil e está sendo assim para a ponte preta. Não vai ser vida fácil, mas o São Paulo tem que vencer. Se empatar, ele distancia muito de sair da zona do rebaixamento. E aí, aquele fantasma, ele começa a abraçar cada vez mais o elenco. E é muito perigoso jogar um negócio de camisa. Ah, não tem camisa, daqui a pouco sai, daqui a pouco, daqui a pouco, acaba o campeonato. Daqui a pouco a gente coloca na tela a classificação de novo. O Fábio falou que se empatar complica. A gente vai refrescar a sua memória. Agora, antes, Calheiros, o jogo é no Morumbi, né? Tem história, né? Tem história. Aí, aí, resta saber se a história é boa para o São Paulo ou não. Vamos ver? Vamos colocar na tela a história. Coloca, então, no telão aqui esses números, para a gente conferir, para a gente analisar esse histórico aí, nesse confronto. São Paulo e Ponte Preta, é claro, no Morumbi, tá, gente? Nos últimos anos. Olha lá, começa em 2013, aliás, quando a ponte retorna à Série A do Campeonato Brasileiro, com vitória do São Paulo 3x0, rapaz, 3x0 em 2013, 1x0 em 2014, 3x0 em 2015, 2x0 em 2016. E olha lá embaixo, a última derrota quando foi. A linha do contrato. Última derrota em 2013. Eu não tinha nascido ainda quando o São Paulo, você tá rindo o quê? O motor V8 não tinha nascido, tá? Quando o São Paulo perdeu com a Ponte Preta no Morumbi. Esse negócio de feriado mexe com a cabeça das pessoas, né? Essa história de feriado bagunça a cabeça das pessoas. Os deuses do futebol estão conspirando a favor do São Paulo nessa retomada no Campeonato Brasileiro. Fábio, pelo menos o histórico é super, é super favorável ao tricolor paulista. Esses números ajudam, mas não entram em campo. Os números atuais pesam, porque os números atuais, se você pegar a tabela de classificação, a Ponte também não tá muito bem representada no Campeonato Brasileiro, ok. Mas ela já esteve na parte de cima. O São Paulo não figurou lá, o São Paulo sempre brigou do meio pra baixo. E agora só briga embaixo, nem no meio ele chega mais. Então é uma pressão, não do torcedor. Torcedor apoia, mas já pichou lá o muro dizendo que a paciência acabou. A cobrança é, vamos embora, e agora? Tem que dar resultado. E o Dorival sabe disso, por isso ele tá mexendo. Mexe daqui, mexe dali, tenta encontrar uma formação ideal. Não é fácil, apesar do Dorival ter tempo pra trabalhar o time. Ao que sempre o treinador pede, né? Já, olha, fora da FIFA, vamos lembrar aqui que o São Paulo já há algum tempo... Semana, semana inteira. ... tá fora da Copa do Brasil, né? Fora da Sul-Americana. Fora da Sul-Americana, quer dizer, o São Paulo já há muito tempo, eu diria que desde que o Dorival Júnior assumiu, nessas semanas cheias com outras competições, o São Paulo sempre treinando. Quer dizer, tá na hora realmente de evoluir o time do Dorival Júnior. Vamos aqui refrescar a memória, né? Vamos dar uma olhada então nessa classificação, até pra gente ilustrar, porque a distância é curtinha, hein? A distância é curtinha na tabela. Essa é a primeira página. Agora, vamos pra segunda, pra gente ver Ponte Preta e São Paulo. Olha lá. O Fábio projetou um empate. E a Ponte Preta, a 13ª colocada, 4 pontos, Lívia. A mais do que o São Paulo, que é o penúltimo colocado, pra gente ver o bolo que tá nessa segunda página do Brasileirão, hein? E aí, se der empate, como o Fábio colocou aqui, caso aconteça um empate, tá com a vida bem complicada, porque vai ter que secar muita gente. Vitória, Chapecoense e o Havaí, pelo menos, porque são os mais próximos ali a prejudicar o São Paulo, caso venha um empate com a Ponte. E aí que eu digo, se você olhar essa tabela aí, o São Paulo tem 23 empatando, vai a 24, os acima, quem vencer ali, abre 28, 29, aí ele já começa a ficar o quê? Mais do que uma rodada pra sair. A conta já começa. A gente viu na entrevista ali, ah, se a gente vencer, pode ser que pela combinação a gente saia. Nessa rodada, se começar a abrir 4, 5 pontos pra quem está acima, você começa a ter mais do que uma rodada pra sair. Aí o peso aumenta ainda mais. Aquele saco de areia que você carrega nas costas, no momento, ele vai aumentar. Vamos botar mais areia ali pra carregar o fardo até o final do campeonato. Muito bem. Fábio Azevedo. Já? Bom feriado pra você. Eu volto. Você volta? No rádio? Não, graças a Deus. Eu vou pro expediente hoje. Ô, Benjão vai ficar com saudade de você. Eu também. É? Eu também. Mas eu não sei, tem o Facincane no rádio. Tem o Facincane. E tem o Facincane daqui a pouquinho, aqui no Bom Dia também. Será que ele trouxe o amigo imaginário? Tem isso, hein? Hoje ele vai me ensinar uma pronúncia. Fica ligado. Eu vou ficar, vou ficar atento. O Facincane, ele tem uma facilidade pra falar vários idiomas. É poliglota, poliglota. Então, ele hoje, ele vai me ensinar.